Eu sou o Ronaldo Estevam Procesc, nós temos 12 unidades de produção no estado de Mato Grosso. Hoje a gente tem em torno de 115 mil hectares de cultura envolvendo soja, milho e culturas de cobertura também. Quando a gente fala em conectividade, a gente tem um tripé que a gente chama o conceito dos três P's. O primeiro P, que é o P de pessoas. Temos qualificação, temos meritocracia, que traz diretamente para a remuneração para o rendimento. Nós temos o segundo P, que é o P de processos, onde está alinhado a padronização, onde está alinhado a escala, o processo que cada gestor de máquina realiza. E o terceiro P é o produto. O produto, não só o produto soja, milho, algodão ou qualquer cultura que a gente plante. O produto operação. A nossa internet aqui nada mais é do que uma rede mesh móvel. Cada trator, cada equipamento tem o seu sistema de internet. E a internet é setorizada na torre.